Tereu Téu Tereu Téu Tereu Téu Tema novinha de 18 já vai pro motel Sentada no quarto no tal do Tereu Tema novinha Alô André, aquele abraço! Sentada de lado no tal do Tereu Tereu Téu Téu Tema novinha de 18 já vai pro motel Tereu Téu Téu Tereu Téu Tema na secada no quarto no tal do Tereu Novinha de 18 já vai pro motel Sentada no quarto no tal do Tereu Tereu Téu Téu Tema novinha de 18 já vai pro motel Sentada no quarto no tal do Tereu Solta o piseiro diferente Solta o piseiro diferente Com mais um assim E voa